Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Hoje, o nosso assunto são sistemas administrativos de Likert, de cara que, já vou passar para vocês aqui, que nós temos aqui quatro sistemas e esses assuntos aí costumam ser cobrados. Confesso para vocês que o nível de cobrança não é tão frequente quanto os demais, outros grandes pensadores das teorias administrativas de gestão de pessoas, das teorias comportamentais, mas temos que saber que pode cair no edital o nosso estudo aqui, esse nosso curso do professor Luiz. Eu digo para vocês que eu estou tentando fazer o curso mais completo possível, segmentando o máximo possível de cada assunto em uma única aula, para que o aluno aí tenha uma visão geral do assunto a ser estudado, está certo? Com a técnica de aula um pouco mais curta, as aulas objetivas, aulas com todas as aulas, com um ou outro exercício para ajudar a fixar, ok? Seguindo o nosso padrão, olha a foto aí do Likert, né? Heinz-Nikert, 1903 a 1981, né? E a teoria dele, ele fala sistemas administrativos, né? Então, sistemas administrativos, segundo o Likert, você já tem que saber, são quantos? São quatro sistemas, né? Ó, um sistema autoritário coercitivo, um sistema autoritário benevolente, consultivo e participativo, né? E cada um desses sistemas aqui, cada sistema administrativo vai ter um tipo de administração, vai ter um tipo de comportamento, um tipo de liderança e assim por diante. São bem específicos, né? Vou explicar aqui na nossa aula, na nossa introdução da aula, os extremos, né? O que é autoritário coercitivo? O nome já diz, autoritário coercitivo, é o tipo de sistema administrativo, que o cara manda quem pode, obedece quem tem juízo, se você não obedecer, você vai ser punido e pronto, o cara não tem liberdade nenhuma, né? Esse é o sistema autoritário coercitivo. Aí, eu, na minha opinião, tá? Todas as organizações, tanto públicas quanto privadas, elas são concebidas inicialmente nesse estágio, elas passam por um processo de maturação, de responsabilidade, a equipe vai, o líder vai adquirindo liderança com os liderados, ele passa por autoritário benevolente, tá certo? Ele é autoritário, mas já dá um pouquinho de abertura, depois passa a ser consultivo, já tem mão dupla de comunicação vertical e... vertical, os dois fluxos, de cima para baixo, de baixo para cima, até chegar no sistema participativo, onde há trabalho em equipe, sinergia e assim por diante. Então, esses são os quatro sistemas administrativos, né? Isso tem que constar na sua revisão. Isso você tem obrigação de levar para o dia da prova. De novo, sistemas administrativos, quem que escreveu? Haines Lickert, né? Professor, quer mais, né? Quais são os sistemas? São quatro. Primeiro, autoritário coercitivo. Segundo, autoritário benevolente. Terceiro, consultivo. E, finalmente, nós temos o sistema participativo, né? Professor, o que nós vamos estudar agora? Agora, nós vamos estudar cada um desses sistemas, de forma bem resumida, só para você ter uma ideia de cada sistema. Depois, tem uma tabelinha que eu vou passar para vocês, que com essa tabelinha da aula, você tem condições de acertar qualquer questão de concurso, de qualquer banca, pode ter certeza. Vem comigo aqui. Autoritário coercitivo. O nome diz, o cara é altamente autoritário e vai, ó, coercitivo, correção, vai, vai o quê? Sempre está impondo as pessoas fazerem a sua vontade. As decisões são impostas aos subordinados. A motivação é caracterizada pela ameaça. Sempre está, ó, se você não fizer, eu vou te mandar embora. Sempre na ameaça. As responsabilidades são estritamente centralizadas. Centralizadas, não, no topo da pirâmide, nas chefias, nas pessoas, no topo da pirâmide, nas chefias. Há pouca e nenhuma comunicação e nenhum trabalho em equipe. Características básicas do sistema autoritário coercitivo. Aí, eu, como disse para vocês, normalmente, as organizações começam com esse tipo de perfil, ela vai se amadurecendo e passa para o segundo estágio. Já é um autoritário, é um sistema autoritário benevolente. O nome já é autoritário, só que outro é coercitivo. Descumpriu, punição aqui, já vai ser um pouco mais benevolente, vai ter um pouco mais de abertura. O líder vai passar a ouvir um pouco mais os liderados. Há um pouco de confiança na liderança, mas está, esta é condescendente. A motivação se dá através das recompensas, as responsabilidades são mais compartilhadas pelos níveis gerenciais e há mais comunicação e relativo trabalho em equipe. Ou seja, há um pouquinho mais de abertura. Bacana, autoritário benevolente. Agora, o terceiro sistema administrativo, segundo o LinkedIn, é o sistema consultivo, ou seja, o líder está no comando, mas ele sempre vai estar consultando os liderados. A liderança é exercida como substancial confiança. Aqui já é um pouquinho mais de confiança. A motivação se dá pelas recompensas e pelo envolvimento. Ou seja, a pessoa vai ser recompensada pelo envolvimento. Se você participa, está envolvido em um projeto, vai ter recompensas. As pessoas se sentem responsáveis pelo alcance dos objetivos organizacionais. Muito interessante. Aqui faz parte de um grupo. Quando a pessoa se sente parte dos resultados organizacionais, significa dizer que há trabalho em equipe. Há trabalho em equipe. Há comunicação vertical e horizontal. Ou seja, vertical de cima para baixo, no dois sentidos, horizontal e os colegas conversam entre si. E moderado o trabalho em equipe. Então, esse aqui é o sistema consultivo. Sistema participativo. Existe plena confiança entre os líderes e liderados. Isso aqui é o sonho de consumo. Plena confiança. A gente fala assim, nessa palavra aqui, confiança. Rapaz, confiança é difícil demais você adquirir. Principalmente no Brasil, onde as pessoas são sendo enganadas sempre. É alto engano. No Brasil, muito engano. As pessoas enganam outras pessoas. Existe o próprio alto engano. Esse é o pior de todos. Então, para você ter uma confiança. Primeiro, você tem que se confiar em si próprio. Não pode agir o alto engano. Confiança. Mas sonho de consumo. Existe? Claro que existe. E como é que você adquire isso? Com o tempo. Por isso que eu falo que é um estágio das organizações. Começa autoritário e coercitivo. No decorrer, tendo relações de confiança, relacionamentos, situações que produzem o quê? Líder é confiança mútua. Há motivação, igual recompensas e alcance dos objetivos estabelecidos conjuntamente. Então, os objetivos já são todos partilhados. As pessoas sentem real responsabilidade pelos objetivos da organização. Há muita comunicação e significativo trabalho cooperativo. Então, pronto. Algumas características de cada sistema. Professor, e agora? Agora vocês têm condições. Agora vocês já têm ideia como que é cada um desses sistemas. Vamos lá. Primeiro, olho no olho. Eu sei que você já sabe. Fala para mim agora. Quais são os quatro tipos dos sistemas administrativos de Likert? Isso. Primeiro, autoritário e coercitivo. Segundo, autoritário e benevolente. Terceiro, consultivo. E o quarto, participativo. Então, é o seguinte. Está aqui os quatro. Autoritário e coercitivo. Autoritário e benevolente. Consultivo e participativo. Vamos estudar agora cada variável. São quatro variáveis aqui. Cinco, quatro variáveis que costumam cair na prova. Por exemplo, na prova vai querer saber como é o processo decisório. Sistema de comunicações, relações interpessoais entre as pessoas. E sistemas de recompensas e punições. Vamos lá. Processo decisório. Autoritário e coercitivo. Centralizado na cúpula. Só ele. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Autoritário e benevolente. Centralizado, claro, na cúpula. Com pequena delegação de rotina. Então, no outro é 100% ele. O outro já dá uma certa abertura. Consultivo. Permitido delegação e participação. Então, quem toma decisão é o cara lá de cima, mas ele pode delegar. Participativo. Esse já é descentralizado. A cúpula define a política e controla resultados. Sonho de consumo. Sistema de comunicações. Autoritário e coercitivo. Muito precário. Só verticais. E descendentes carregando ordens. Ou seja, muito precário. Pessoas conversam muito pouco. Só tem o quê? Vertical. De cima para baixo. Do chefe para o subordinado. E sempre vertical no sentido só. Qual que é o sentido? Adescendente. Eu já vi questão de concurso que o cara coloca ascendente. Morreu. Acabou. E o que passa? Qual que é o tipo de comunicação? O que carrega essa comunicação? Apenas ordens. Autoritário e benevolente. Também precário. Não deseja que as pessoas conversem entre si. Precário. De ascendentes. Verticais. E prevalecem sobre os ascendentes. Quando ele fala prevalece sobre ascendentes, já significa dizer que no fluxo vertical já tem um pouquinho. Existe muito mais aqui de ordens de cima para baixo. Mas só me dá um pouquinho de informações. Por isso que fala benevolente. É um autoritário coercitivo melhorado. Consultivo. Começa a mudar radicalmente. Fluxo vertical. No vertical tem dois fluxos. De cima para baixo. Da chefia para o subordinado. E subordinados pode falar com a chefia. Então ascendente, descendente e horizontal. Entre os pares. Ou seja, permitida que as pessoas conversem entre si. Pronto. Comunicação no participativo. Eficiente. Básico. Para o sucesso da empresa. Ou seja, no sistema consultivo já entende que a comunicação tem que ser altamente eficiente. Rápido. Sem barreiras. Sem ti, ti, ti. Nada. Para quê? Para que a organização cresça e gere os resultados pretendidos. Próximo tópico. Relações interpessoais. O que é relação interpessoais? As pessoas se relacionam nas organizações. Interpessoais. É entre as pessoas. São vedadas e prejudiciais a empresa. Então, no sistema autônico, não quer que as pessoas se relacione dentro da organização. Que é uma falácia. É uma mentira. Isso aqui é impossível. Porque isso aqui é organização informal. E não tem como a organização banir isso dentro das suas estruturas. Não tem jeito. Autoritário. Benevolente. São toleradas. Mas a organização informal é uma ameaça. Ela aceita. São toleradas. Olha a palavra que o LinkedIn utilizou. Toleradas. Não é que ela deseja. E enxerga sempre a organização informal como uma ameaça. O cara sempre está na defensiva. Consultivo. Certa confiança nas pessoas e nas relações. E já no sonho de consumo no participativo. Trabalho em equipe. Conformação de grupos. Participação e envolvimento. Ou seja, é altamente bem-vinda. Boas práticas de relacionamento interpessoal. E finalmente, nós temos que sistema de recompensas e punições. Recompensa. Aquilo que leva a pessoa a dar o sangue. Como é que ela vai ser recompensada? E punições. Como é que é feita essas punições? Vamos lá. Conestitivo. Punições e ações disciplinares. Obediência cega. Aqui tem muito a ver com polícia. Menor autoridade benevolente. Menor arbitrariedade. Recompensas salariais e sociais. Então, salariais e sociais. Recompensas materiais e sociais. Raras punições no sistema consultivo. Quero falar uma coisa para vocês. Qual que é a diferença aqui? Recompensas materiais e sociais. De salariais e raras sociais. Recompensas salariais é o salário. É a remuneração. Pronto. Recompensas materiais. Pode ser o salário. Pode ser um prêmio de dinheiro. Pode ser uma viagem. Pode ser algo a mais. É diferente. Entendeu, gente? É diferente. O outro aqui é apenas recompensas salariais. Professor, recompensas sociais. É o melhor vendedor do mês. Coloca lá a fotinha, dá uma medalha, assim por diante. O reconhecimento público, o elogio. Aqui na autoridade benevolente, elas são raras. Já no consultivo, há recompensas materiais e sociais com raras punições. E o sistema participativo, há recompensas sociais e materiais. É claro, o cara aqui é um profissional. Não há ingenuidade, não há auto-engano entre as pessoas. Pronto. Gente, com isso aqui, papo reto, você acerta quase todas. Quase todas. Não vou falar todas, porque a gente não sabe. Eu não conheço todas as questões sobre o assunto. Mas, cara, a maioria é esmagadora das questões. Com esse slide aqui, você mata. Então, você tem que saber esse cara aqui. E torcer para essa questão cair na prova, porque você tem tudo para acertar. Falando nisso, vamos acertar um pouquinho. Inca, CESP 2016, cargo de técnico. Se um diretor de hospital tem como prática enfatizar recompensas salariais e sociais, e simbólicas, aos funcionários, ele adota um sistema autoritário coercitivo. Olha aí. Sistema autoritário coercitivo de Likert. Vamos lá. Likert é o sistema administrativo que tem quatro tipos. Professor, quatro tipos. O que está colocando aqui? Sistema de recompensa. Vamos lá. Só para recordar um pouquinho. Sistema de recompensa. São quatro tipos aqui. Vamos lá. Sistema de recompensas, autoritário coercitivo. O que tem que estar na resposta? Punições e ações interdisciplinares e obediência cega. Ou seja, esse sistema de recompensa não diz respeito autoritário coercitivo. Recompensas salariais, sociais e simbólicas diz respeito aos outros tipos do sistema administrativo. Ou seja, essa questão aqui está errada. É uma questão, vejam só, se o aluno não tem o conteúdo, não tem este conteúdo, cara, teórico, não consegue fazer uma questão como essa. Ok? Ótimo. Vamos continuar. Prefeitura Fundação Getúlio Vargas, 2016, cargo de analista. O sistema administrativo de Linkert, em que se favorece a organização informal, ok? Organização informal, sadia e positiva a ênfase nas recompensas materiais e simbólicas e as comunicações ocorrem em sentido vertical, descendente, ascendente e horizontal. Então, ou seja, aqui está o comando da questão, como o examinador colocou aqui. Ele está falando de sistemas administrativos de Linkert. Nós temos quatro sistemas administrativos. Olha aqui pela ordem. Vamos lá. Primeiro é o sistema autoritário coercitivo. O segundo é autoritário. Olha só, benevolente. Aí nós temos o terceiro, que é o consultivo. E nós temos o quarto aqui, que é o quê? O quarto, que é o participativo. Então, dentro desse sistema aqui, nós temos quatro variáveis para analisar. E aqui ele está colocando duas. Então, estamos colocando aqui o sistema de recompensas, ok? Sistema de recompensas. Nós estamos colocando sistemas de comunicações, né? Sistema de recompensas, materiais e simbólicas, né? Materiais e simbólicos, você já tira aqui o coercitivo, né? Porque coercitivo é só... Como é que é o sistema de recompensa e punição? É só manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Somente ordens, né? Agora, comunicação, né? Aí, tudo bem. Vamos colocar comunicações, gente. Como é que é a comunicação do autoritário coercitivo? É somente vertical, né? É altamente precário, né? Autoritário, também ele é precário, né? Mas ele dá uma abertura. Agora, o que ele fala aqui? Ele ocorre em todos os sentidos, né? Vertical e horizontal. Na vertical, nos dois sentidos, de cima para baixo, de baixo para cima. Nós estamos falando de quem? Do consultivo, né? Então, é letra B. Ah, professor, mas eu não consegui entender a questão, professor. Como é que ele retirou essa questão aqui? Tudo bem. Eu vou passar para vocês aqui, ó. Vou voltar, já expliquei isso, mas mais uma vez, para fixar o conteúdo, né? Então, a alternativa correta é letra B. Antes de olhar o quadrinho, olha só. Comunicações ocorrem nos sentidos vertical, descendente, ascendente e horizontal. Ou seja, o cara, o sujeito colocou aqui. O sistema de comunicações, olha aqui. Fluxo vertical, descendente de baixo para cima. E ascendente, desculpa, de cima para baixo, de baixo para cima e horizontal. Ele copiou isso aqui no comando da questão e mandou você marcar, ó. Consultiva. Outra coisa que ele colocou aqui, ó. Sistema de reconhecimentos, ó. Está aí. Ele colocou dois comandos no texto ilustrativo para você acertar aqui o consultivo. Se você esquecesse aqui o primeiro, ia para o outro. Na recompensa, tem alguma coisa muito próxima aí de uma de outra, né? Então, nós temos aí gabarito, letra B, de bola. Letra B, de bola. Prefeitura, FGV, 2016, cargo de analista. Vem comigo. Segundo o Linkert, assinale a alternativa que apresente uma característica de um gerente de estilo liderança autoritário coercitivo. Olha aí. Linkert tem quantos sistemas? Quatro. Quais são? Autoritário coercitivo, que é o cara mais radical. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí o cara evolui um pouquinho mais. Vai ser autoritário benevolente. Depois o consultivo. E depois o participativo. Fechou? Dez. Não é isso? Vem comigo aqui. Antes da gente ir para as alternativas, vamos recordar o que diz respeito ao Linkert sobre o autoritário coercitivo, porque vai ser a resposta, deverão concentrar aqui. Vamos lá. Processo decisório, centralizado na cúpula. Sistema de comunicação, muito precário. Só vertical. Não quer comunicação horizontal. E na vertical é só descendente, carregando ordem. Descendente é de cima para baixo. Faça isso. Relações interpessoais são vedadas. Não quer relacionamento entre as pessoas. E prejudiciais a empresa. Entende que isso vai prejudicar a empresa. No autoritário coercitivo, sistema de recompensas e punição. Punições e ações disciplinares e obediência cega. Nesse sentido, vamos para as alternativas. Autoritário coercitivo. Letra A. Criação de um ambiente de completa confiança. Correto? Opa, errada. Completa confiança. É de quem? Participativo. Então, já está fora. Criação de um ambiente de desconfiança. Ok. Dois subordinados. Ok. Com decisões centralizadas no topo da organização. Ok. Pouca comunicação e ênfase nas punições. Corretíssimo. Letra B de bola é a nossa alternativa correta. Vamos mais. Criação de um clima de confiança condescendente. Está errado. Isso aqui é autoritário benevolente. Comunicações, decisões centralizadas entre a ação pessoal. Castigos potenciais. Está errado esse cara aqui. Vamos mais. D. Estímulo de envolvimento grupal. E a responsabilidade de todos. Então, isso aqui é o quê? É o participativo. Estímulo de recompensas sociais e poucas punições aplicáveis. Participativo também. Ou seja, é uma questão muito fácil aqui. Ele colocou a letra B. Para você, por certa razão de líquido, você tem que saber aquele quadrinho. Sobre aquele quadrinho, você vai mandar bem em qualquer prova de concurso, em qualquer banca de concurso. Pode ter certeza disso. Pronto. Poxa, passa rápido. Bacana. Vamos lá. Vamos aqui. Steve Jobs. Sessão Steve Jobs de encerramento do professor Luiz. Fanzaço desse cara. E você vai entendendo como é o modo desoperante dele. Por que é um cara bem-sucedido? A pessoa é bem-sucedida quando você tem uma mente bem-sucedida. Não deixe o barulho da opinião dos outros abafar a sua voz no interior. Barulho da opinião dos outros. É mais importante que tenha a coragem de seguir o seu coração e a sua intuição. Então, ele fala muito nisso. Seguir o seu coração e a sua intuição. Olha que coisa importante. Eles, de alguma forma... Eles quem? O seu coração e a sua intuição. Eles, de alguma forma, já sabem o que você realmente quer se tornar. Tudo ou mais é secundário. Olha aí, Steve Jobs. Estão mandando a gente seguir o nosso coração e a nossa intuição. Porque o coração e a intuição sabem aonde a gente vai chegar e o que a gente realmente quer. E o que vai trazer felicidade. Isso que importa. Está certo, meus amigos? Fortíssimo abraço. Fique com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.